É isso aí manos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo para vocês aqui, já começo dando aquele salve maroto para o pessoal que comentou no último vídeo, Lucas Souza sempre me ajudando, fantástico, Ricardo Rosé da Silva, melhor canal de trading, Universon Oliveira, boa, falta só 300k para eu terminar meu time, aguarda que o mercado vai dar uma queda aí e aí você vai aproveitar para comprar mais elenco aí, tá? Mais peças para o seu elenco, bom, mais barato, né? Lucas Souza, com que frequência você posta no grupo do Telegram? Nosso grupo está na descrição, tá pessoal? Vocês podem entrar lá, vão entrando, vão ficando lá que a frequência vai aumentar, beleza? Lógico que agora está meio corrido para mim aqui em outros aspectos, tá? Mas a intenção é postar de 3 em 3 horas ali, é uma dica legal para vocês, então vai entrando, vai ficando lá, já somos aí, já somos mais ou menos aí 8.000, 8.500 pessoas lá, então vale a pena, falta você, entra lá e dentro dele tem um grupo secundário que é 24 horas, o pessoal inscrito do canal trazendo para vocês aí dicas também de elenco, formação e trade, então venha, traga suas dicas também, compartilha com nossos amigos lá e vamos lá nesse grupo secundário que o pessoal troca ideia ali, é mais ou menos 4 a 5.000 pessoas já, então falta você, entra lá, beleza? O Léo, Bela, deixa eu ver, o Léo Bevilacqua, show de bola, hein? Me ajudou muito o canal top, o melhor canal de trade, show, hein? Rodrigo Marcondi, salve rei do trade e o Ryan, você é muito zica irmão, melhor canal, você tem todo o sucesso do mundo para crescer e é isso aí, daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui, vamos dar seguimento, então você que chegou agora, deixa aquele like maroto para você não esquecer mais à frente, né? Lógico, agora eu estou atrasado, hein? 8.600, 8.45 o vídeo tem que estar com vocês aí, beleza? Vamos lá então, vamos seguindo, bom, aqui vocês já viram vendendo bem, tá? Sempre fazendo do Snipe, tá? Tem algum lance? Tem, mas isso aqui para Sniper, beleza? Isso sai mais barato, tá? Isso aqui, ó, 19, às vezes bate 20, 19, 500, sai de 13, 14, 15, facilmente, tá? À noite, ontem mesmo, nessa noite, estava saindo a 13, a 14, 15 aqui, certo? Deu para comprar? Deu e já deu para vender, beleza? Aqui, dando uma sequência aqui, pessoal, ó, e muitos dos 11, 12 que sai, é difícil comprar, mas dá para comprar, tá, pessoal? Dá para comprar, beleza? Sempre tem um que dá para comprar, não acreditem tanto, ah, né? Compra automatizado esse sistema, se você não fizer a sua parte, você nunca vai saber, tá? Aqui a gente consegue, aqui é uma hora apenas de trade consolidado, doando coins, se vocês forem analisar, pessoal, vou entrar aqui, ó, só para vocês verem, tá? É só uma análise, tá? Um adendo só, um minutinho, tá? Deixa eu só abrir aqui, enquanto está abrindo, a gente vai acessando aqui, eu vou abrir só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, desde o FIFA 14, a gente faz trade numa única conta, ó, a gente joga em outra e tal, mas faz trade numa única conta e próximo do final ali da temporada ou no meio e tal, a gente faz lives doando coins, né? E mesmo assim, vocês vão ver que isso menos de uma hora só de trade por dia, quando dá, isso aqui eu não faço direto, tá? Tem gente que acha que eu fico só, né? Não, é isso, tá? Eu tenho meus afazeres, isso aqui é um hobby, beleza? E é mais, é para ajudar vocês, a intenção do canal é ajudar vocês, tranquilos? Então, ó, eu vou entrar só no FIFA 20, eu acho que ficaram estagnadas algumas coins aqui, mas para vocês verem, e nós fizemos doações de coins aqui dessa versão aqui do FIFA 20 e ainda assim conseguimos ter e não montamos elenco, tá? Aqui a gente não monta time numa conta única só de trade, beleza? Não recebemos premiação, então é só para vocês verem que dá para fazer trade do zero. Eles fizeram 50 coins até 1, 2, 3, 5 milhões ali, facilmente, dependendo do tempo de vocês, não é do meu tempo, tá? A conta é só para mostrar para vocês que é possível sim fazer trade 1 hora, 30 minutinhos por dia ou até mais. Se você tem mais tempo, mais você vai conseguir. Faz muito tempo que eu não rentro aqui, eu nem vi isso aqui, ó. Olha só que interessante, hein, ó, levei até o SUS, ó, foto bonita. Então, pessoal, deve ter algumas coisas aqui, mas doamos milhões, milhões de coins, fazemos lives doando coins, né? Então, fica ligado que no FIFA 21 nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, temos 23 milhões lá, parado, tá? Então, ó, sem elenco, sem nada, vocês vão ver que não tem time aqui. Ó, não tem, tá? Então, aqui, ó, nem tem partida jogada, não tem nada. E você, conta só para trade, tá? Ali, no lucro líquido, ali, 23 milhões. Vamos dar uma olhada aqui no, é, do, de transferência aqui. Vamos ver se eu não preciso entrar. Ah, lá, ó, tá lá, ó, 35 milhões de lucro de transferência. Uma hora apenas de trade por dia. Então, dá para fazer isso no FIFA 20, tá? Estamos no FIFA 21, vamos voltar aqui, vamos abrir. Enquanto abre, dá aquele like maroto, deixa sua inscrição. Só entrei, só fiz o adendo para quê? Para mostrar que sim, é possível apenas tempinho curto, que você consegue fazer trade aqui. Então, ó, o André me mandando mensagem aqui. Você está sempre me mandando mensagem. Valeu, meu amigo. Daqui a pouco eu leio. Está sempre corrido aqui para mim também. Mas, sempre que eu vejo, eu dou uma, uma resposta lá. Ou eu tento responder, mas sempre esqueço. Mas eu estou dando sempre atenção aqui. É, e vamos seguindo aqui. Então, ó lá, mandando mais mensagem aqui, ó. Vamos até ver o que que é que ele está falando aqui. Vamos ver. Mano, o bebê da minha irmã nasceu. Show de bola, hein? Felicidade, saúde aí para bebê, ok? E que traga muito sucesso e muita felicidade para a família aí. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Muito bom, André. Vamos entrar aqui? Então, ó, é isso mesmo. Eu só fiz esse adendo, tá? Esse aparato aí. Agora eu vou correr nas dicas. Tem uma lista boa aqui para essa sexta-feira, ok? 8h45, esse vídeo está com vocês. Garanto. Então, vamos seguindo aqui. Para vocês não separem, pessoal. Então, dá para fazer muita trade com essa lista que eu vou mostrar aqui. E depois, à tarde, com mais calma, eu posso trazer mais algumas coisas interessantes para quem tem menos coins, médio ou mais coins aqui, beleza? Tem um negócio que dá para fazer com informes aí, antes desse evento grande que vai vir. Vou tentar trazer para vocês aqui, tá? Ainda hoje. Vamos ver, beleza? Se não, eu jogo no Twitter, de alguma forma, ou jogo no nosso grupo lá, tá? O grupo de vocês, certinho? Então, está tudo na descrição aí. Voltando aqui. Vamos lá. Preciso fazer uma live doando algumas coins aqui também. Bom, o que a gente vendeu aqui por hora? Voltamos, hein? Então, ó. O Visca, vamos lá. A gente passou essas dicas para vocês, né? O Acerbi. O Acerbi pode anotar. Está muito bom hoje também, snipando, tá? Sempre 3, 3, 200. Está vendendo a 5, no mínimo. 5, 600, tá? 5, 200, 5, 600. Dá para vender ali, certinho? De 5 a 5, 600. Bom, Perinha ali e tal. O Pablo sabe. Isso aqui tudo de canto anterior, né? O Tonal ali vendeu todos. Lembrando que nós já passamos isso daqui. Aqui também sempre vendendo, né? Show de boa. Anotem esse aqui, ó. Tá? Zagueiros. Zagueiros. Tem alguns que estão mil. Tem da Liga Italiana ou Bandeira Itália, ok? Nacionalidade Itália, beleza? Hoje, tá? Dá para fazer isso aqui. Tem poucas coins. Quer subir de zero? De zero não, né? Vamos colocar aqui. De 350 a 10 mil coins. Dá para fazer isso aqui, tá? Dá para subir de mil em mil ali. Você vai conseguir 10, 10, 15, 20. Aí você avança no seu trade. Bom, a Dinambuon. Aqui também, ó. Tá vendo? Liga Italiana. Certo? 1.100, 1.200. Aqui, ó. 1.400, né? Dessa daqui, ó. Do Atalanta. Sempre são melhores, né? Temos o Crystal Palace também. Comprando 350, 400. Já dá para vender quase mil ali. Alguns 2, 3 mil. Tá? Então entra na Liga lá. Premier, né? E vai lá no Crystal Palace. Bom, aqui Liga Italiana também. 1.100. Certinho? Os técnicos sempre não podem faltar. E a gente vai zerando aqui para ver o que nós temos para lançar. Enquanto a gente vê, vamos ver o que nós perdemos, ganhamos. Olha, topzera esse aqui, hein? Snipe. Tá? Dá para vencer no lance? Dá. Mas dá para sniper também. Bom, perdemos um lance aqui. Olha só. Estamos perdendo esse aqui. Eu vou dar, hein? Vou dar esse lance aqui. Ó, tem mais um aqui. Tem que ficar de olho. No mancine aqui, acho que está 1.200 ele, tá? Dá para fazer um filtro lá fora. Fazer um filtro... Ó, e esse aqui dá para... Vamos ver aqui, ó. E nós vencemos um aqui, né? Vou zerar ali. Já vou jogar ali para lá. Porque ele está mais ou menos, no mínimo, 1.000 e... Olha, 1.200, vende. 1.100, vou lançar. Beleza? Vamos lançar 1.100? Vamos. Dá para fazer um filtro só de zagueiros, tá? E ouro, prata ali. Ó, outra coisa boa aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, uns 1.200 a 1.300, ó. Tem lance de 1.900. Você vê que dá para ir na IPA, tá? 1.850. Então, já dá para fazer esse trade aqui também. No mínimo, 1.200 aqui. Eu vou lançar 1.200? Deve estar até mais, tá? Vou lançar 1.200 só para ver vendendo agora, tá? Mas é aquela questão. Comprou, vendeu, comprou, vendeu, tá? Aqui saindo barato ainda. Aposto nesse item que deve se valorizar aqui no final de semana. Mas, cautela sempre, né? Vamos pegar o mais barato possível. Aqui tem lance de 350, pode dar. Tá, ó. Tem um dano de 500. Eu vou dar 350, tá? 500, vamos dar 500 aqui, tá? Porque ele chega a bater ali uns 800, no mínimo, para descarte. Quando valoriza, 1.500, 1.600, 2.200, né? Vamos apostar ali, abaixo de 500 é o ideal, beleza? Bom, aqui, ó. 400, vamos ver aqui quanto que ele está. Ó, 400 isso aqui, hein, mano? Ó, 1.300, 1.300 consegue vender, hein? Eu vou manter, até onde é 900, beleza? Mas vamos colocar aqui, ó. 1.200 que ele consegue vender. A procura está até boa, ó. Meu Ferrari 500 aqui, acho que 1.200 também consegue vender. Eu vou manter aqui, 500 nele. Vamos lá, 1.100. A intenção é sempre dobrar, tá? Aqui, beleza. Ah, tem mais um aqui, ó. Vamos lá, mais 1.100 aqui. Show de bola. Não baixa tanto, né? Legal. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Vamos. Então, ó. Aqui, beleza. Entra ali. O que está bom aqui por hora? O que está bom? Vamos ver esse daqui, ó. Para Snipe ou para Lance, tá? Está excelente. No mínimo, no mínimo, na nossa plataforma, né? Neste momento, que seria sexta-feira, 8 e 14. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. 8 e 500. Vamos ver. Ó, tem que 55 mil. Ele vem de 8 e 500, tá? 8 e 400. Ó, tem um lance. Tem um lance aqui, ó. Seria um lance legal aqui. Vamos ver se tem algum lance de 6 abaixo aqui. Isso aqui, boa tarde, tá? Mas, ficar Snipe sempre sai mais barato. Sai até abaixo de 4 aqui. Fica ligado, tá, pessoal? Fica ligado. Anotem. Tenta fazer o Snipe desse item. Muito bom. Sem medo. Reiterando o Sem medo aqui, que ainda está perfeito aqui. Dá para fazer um lucro legal, tá? Ele está mais ou menos aqui uns 5 mil coins, tá? 5 mil. Dá até para baixar um pouco aqui, ó. Vamos ver se ele se mantém 5. Ó, 5 mil, hein? 5 vendendo agora, tá? Ó, 5 e 200 agora. 5 e 200. Lance. Vocês vão ver os lances próximos, né? Ó, tem uns lances aqui, ó. Vamos subir 5 e 100 vendendo. Vamos subir aqui até uns 3 e pouco. Você pode subir esse aqui também, ó. Dando 2 500, tem? Ó, tem. Mas, vamos subir. Legal. Vamos ver se ele consegue vencer esses lances aí, né? Tem mais. Vamos ver aqui, ó. Ó, 4 500. Seria uma boa ali. Ó, mais um aqui, ó. Vamos subir aqui para 3 e pouco, né? Isso. Agora a gente sai aqui. Ó, acabou de sair uns 5 mil. A gente vai lá para ver se está vencendo. Ó, vamos ver aqui. Será que vem? Perdi o Itália. Perdi esse aqui. Olha, mano do céu. Perdi aqui também. Ó, tiraram. Ó, tiraram. Ó, 4. Vamos dar o 4 aqui. 3 e pouco. Vamos ver. Ah, 4 e 100. Vamos ver se a gente consegue vencer, né, mano? Ó, estão tirando aqui, ó. Olha lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui. Pela raiva, né? Vamos voltar aqui, ó. E aí tenta sniper, né, mano? Ó, já não tem aqui. Eu não quero sair da página. Eita, já aumentou um pouquinho aqui. Ó, vamos lá. Tiraram aqui. Ó, acho que está vindo esse. Ah, danado. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui, né? Ó, 4 e 400 já não está tão legal, né? Mas não vamos deixar tão barato, não. Vamos ver aqui. Hum, ai, 4 e 700. Agora, tomara que ele tire. Eu não vou disputar mais esses aqui, não, tá, pessoal? Ó, tá? Porque está muito próximo. Talvez, talvez ele possa subir ali. Mas não vou contar com isso, tá? Vamos contar com o que nós temos aqui. Então, ó, sniper abaixo de 4 e 500, né? Então, aquela questão. Ou por aqui, né? Snipeando aqui ou por fora. Então, a gente vem aqui, ó. Pronto. Já está de bom tamanho aqui, ó. Tentar sniper. Caiu um de 3, 3, 200. Geralmente sai, tá? 4 e pouco aqui também. Como tem lance, tem no sniper também, tá? Eu não vou ficar muito tempo que eu estou atrasadíssimo. Então, tenta vocês aí que com certeza vai dar resultado. O Madison que nós falamos estava mil. Já subiu, né? Então, ele já valorizou. Deve estar aqui uns 1.800, 1.600, ó. 1.500, deixa eu ver, 1.800. 1.800, pra ver se realmente 1.500. Ó, 1.800, cara. Vamos tentar jogar lá 1.500, ou 1.800, pra ver se vende. Vamos lá? Só um teste, hein? Vamos lá. Show de bola. Geralmente sai mais barato, tá? Sai ali 950. Vocês lembram, né? 900, vamos lá. 1.800 aqui. O que mais? Show de bola. Mais 1.800 aqui. Vamos. Opa! Já foi. Ah, já foram dois? Acho que comprei só dois, né? Legal. Vamos entrando aqui. Ó, saiu ali. Vamos entrar. Beleza, 1.800. Tem aquele de 1.700 ainda, beleza? Acabou de sair um de 1.800, ó. Então, vai vender os nossos, tá? 1.500, não. Aí, você dá uma olhada nos... Ó, 1.000, 1.000. Ó, interessante, hein? Vamos dar aqui. Legal. Aí, você sai. Sai um de 1.700 ali. Já deve ter vendido alguma coisa e vendeu. Deve ser o Madison de 1.800 aqui. É ele mesmo, tá? Vocês viram que tá vendendo, beleza? A intenção é comprar de 1.000, 1.200 ali no máximo, tá? Ó, os Semedo ali ainda estão disputando 5.200 nele ali, ó. Ok? Show de bola. Bom, vamos seguindo aqui. O Madison, ele sai mais barato, tá, pessoal? Esse sniper aqui, ó. Ó, 1.700. Vamos ver se sai aqui uns 1.200. 950. Sai é bastante, né? Vamos dar uma olhada aqui. É que a tarde é melhor, né? Ó, 1.600. Vou deixar. Vamos ver aqui, ó. Mas se fosse um valor legal, daria pra comprar já, hein? O pessoal tá na procura boa desse item aí. Então, vamos tentar a tarde, né? Também. A tarde que eu falo, depois das 9, 10, ó. A tarde é um pouco mais a tarde, né? Do que 8.45. Do que 8.20 ali. Tá bom? Vou deixar pra vocês tentarem aqui, pessoal. Dá até no lance, tá? É, que mais que nós temos aqui? Bom, tem vários, mano. Não sei se vai dar tempo, tá? É, mas vamos passando. Grimaldo é outro, ó. Snipe perfeito aqui. Ok? 8.900. Então, ó. 8.700. 8.900. 8.900, ó. Tem alguns 8.800. Vai, caiu uma senha ali. Você vai acompanhando o mercado, tá? Não vai guardando o preço que eu tô falando, não, hein? Vocês já sabem disso daí, né, mano? Não guardem o preço, não. Sobe. Isso. Aí você sobe pra 6 e pouco aqui, ó. Tá 8, né? Tá bom? E vai snipando, ó. 8.900. 8.900 consegue vender. Entre 8.800 a 8.900 aqui. Isso sai barato, tá? Às vezes sai 7.6 aqui. Pode comprar e já vender. Não guardem o preço, guardem o jogador. Ele difere de plataforma pra plataforma, hein? Esse daqui é um dos top, vai. Top 3 aqui seria o primeiro, tá? Então, ó. 6.900 mais ou menos aqui seria o preço dele, né? Deixa eu ver aqui. Nesse momento, já não tá? Já subiu um pouquinho, ó. Que bom, hein? Ó lá, ó. 7.300. Beleza. Vamos ver. Lanços tem bastante, hein? Vamos dar uma olhada aqui nos lances próximos. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar. Em um momento tem vários lances seguidos aqui. É bom. Dá pra você trazer pra disputa ali. Ó, 7.300. Geralmente ele sai aqui também. Fica de olho, tá? Isso aqui é muito bom pra Snipe. Muito bom. Desde o primeiro dia do FIFA eu já falei disso daqui. Bom, reiterando o Alex Telles também tá bom, tá? Ó, Alex Telles. Show de bola. Mais ou menos aqui 12.000, né? Ó, 11. Acabou de sair uma de 11 aqui. Deve tá uns 12.000 ali. Tem algumas, né? As duas páginas. Se eu ver, duas páginas talvez. É, exatamente, tá? Duas páginas. Tentar pegar. Bom, se ele tá 12. Se ele tá aqui 11.750. Ó lá, ó. Acabou de sair mais uma de 11. Se ele tá 11.000, eu pegaria abaixo de 10 aqui. Tá? Pra tentar ver. Ó. Ai, meu Deus. Ui, é mais uma de 11. E ele sai, hein, pessoal? Sai até abaixo de 10 aqui. Se ficar de olho aqui, sai mais barato, tá? Não é por isso que eu tô mostrando aí. Tenta vocês aí que com certeza vai dar resultado, tá? Show de bola. Ó lá, vamos ver se as de 11 ainda mantém lá. Ó, ainda estão aqui, mas logo elas vendem, tá? Essas de 11 aí logo vende. Preço de... Ó, ai, tem lancer também, ó. Só que eu não dou esse lancer aqui, não. Eu daria aqui lá, 8.000, ó. Vamos ver se tem mais uns próximos aqui. 10.250, não. Ó, 9.000, 10.000, ó. Vamos ver aqui. Só pra ver se já saíram aqui de lá. Ó, ainda estão... Ainda estão dentro dos 59. Demorando 2 minutos, mais ou menos, pra vender. Opa! Um, saiu mais um ali, ó. Legal. Eu não acredito que ele vá, pelo menos na nossa plataforma aqui, baixar mais que isso. Pelo menos neste momento, né? Ó, mais uma de 11. O pessoal tá dispensando ali, um pouco mais barato, tá? Mas, ele não vai, é... Então, já, né? Nessa sexta, dispensar de preço. Então, fica de olho ali. Se cair, não é pra você guardar não, tá? Pra você comprar e já vender. Sempre façam aquele cálculo de 5%, né? Pra você comprar legal e pra você vender com lucro, tá bom? Não é comprar 11 e vender 12, não. Tenta uma diferença de 2.000 coins no mínimo ali, tá? 2.000 coins aqui, nessa questão aqui. Aí, o Lainer também tá bom. É, bom pra vencer no lance, né? Que mais? Vamos no Gabriel Jesus. Vamos ver como é que ele tava aqui. Ele tava mais ou menos aqui, uns 7.400. Vendendo ali, até na hora. Acabou de sair, hein? Acabou de sair. Sai de 200. 7.400 não tem. Então, o precinho de venda é 7.400. Tem uns 7.000 aqui, eu não dou. Vamos lá. Opa! Hum! Mais uns 7.200 aqui. O que mais? Se ficar, compra, hein, pessoal? Tem até de 5 ali. De olho, hein? De olho, de olho. Vamos lá. Osmar e Dembélé. 7.700, mais ou menos, né? Vamos ver aqui. Se se mantém, né? Vamos ver. 7.700. Vamos lá. 7.800. É, tem alguns aqui. 7.600. 7.700. Ó, 7.600, tá, pessoal? Porque ele tá aqui mais ou menos nos 55 ali nos 7.800. 7.600. 7.500, tá? Aí você tenta pegar o mais barato aqui. Tanto no lance, ó. 7.100 eu não pegaria, tá? Esperaria aqui sniper, que ele saia, ó. 7.600, né? Que seria o preço nosso de venda. Opa! Olha, saíram mais uns aqui. Opa! Mais uns 7.500. Se ficar, você compra barato, tá, pessoal? Comprou, já lançou. No mínimo, ó. Hum! Lançou 7.500 mais um ali. Show de bola. Hum! E tá vendendo, hein? Ó, 7.300. Se ficar, compra até mais barato aqui. Não vou ficar. Vou deixar pra vocês, tá bom? Ah, aí tem o Sanchez, que é o zagueiro, né? Ó. Esse daqui. Beleza? Esse tá bom também. Não é um dos melhores, mas tem uma procura boa ali. 3.500, ó. 3.500, tá vendo? Tem um de 3. Ó, tem um lance aqui. Então, ó. 3.300. 3.300 pra vender. 3.500 pra vender, tá, pessoal? Ó lá, ó. 3.500, tá bom? De olho nesse item. Neste momento, tá 3.500. De olho no item, tá? E tem o Elixir também. É bom pra lança ali. Tenta vocês, tá, pessoal? Que com certeza vão ter um resultado bom. Aqui, a gente já vendeu aqui, né? Angelino, Madson, tá? Angelino foi menos que 900, né? Aqui, já fizemos o teste. Já vendeu. Então, tá valendo a pena. Vamos ver os lances aqui. Ó, já tiraram aqui, ó. Olha só. Show de bola. Deram até 2.000 no Madson ali, tá? Eu tô dando 1.800 na venda. Vamos ver um... Pra quem tem poucas coins aqui. Eu não sei se nós fizemos. Podemos fazer Itália, zagueiro. Vamos ver aqui zagueiros. Ouro comum. Vamos dar uma olhada aqui no mínimo 1.000. Cada ouro comum. Vamos ver aqui. Ó. No mínimo 1.000 aí, tá? O que dá pra fazer? Pegar lance, né? 800. Pegar um lance mais barato, né? Vamos ver. Tem os lances ali de 300. Às vezes sai Snipe, tá? De ouro, ó. 800. Estão dando 800 aqui, pessoal. Tá? Então, sempre sai mais barato, tá? Sempre sai. Deixa eu ver 1.100. Ó, 1.100 também não... Ó, sai um... O ISO, mano. O ISO é caríssimo. Vamos ver se dá pra comprar ele ainda. Vamos ver aqui. Ah, já foi, hein? Deixa eu dar... Olha só. 3, ó. Tem um lance aqui, ó. 3.000. 2.500. Ó, 2.500 vende ali aos 30 minutos, tá? Aí depois vem 2.300, 2.200, ó. 1.800 mentira, tá? O cara acabou de comprar, já vai vender aqui, ó. Beleza? Tá 2.200, tá? Ó, saiu um de 800 aqui. Já dá pra vender por 1.000, tá? Ó. Esse aqui já dá pra vender. Vamos fazer teste? Ah, já foi. Ainda não. Vamos tentar só vender aqui. Tem poucos procurando esse filtro aqui, hein? Quem tem poucas cões, compensa, hein, pessoal? Eu vou lançar 1.000 nele aqui, ó. Show de bola. Não é o correto você fazer isso aqui, tá? Comprar por 800 e lançar 1.000. Mas, só pra mostrar pra vocês. Se você vender agora, vocês já estão ligados que tá vendendo. Tá, ó. Porque 1.000, ó, já não tem. Ah, tem esse caudano aqui que é 1.000 e... São 1.300 esse aqui, hein? Ó, caiu mais um aqui. Caiu mais um. Vou lançar 1.000, hein? Não tem? Vamos lançar 1.000, 1.100, 1.000. Vamos lá. O ideal sempre são lances, né? Lances bons aí. Então, pra quem tem poucas cões, dá pra fazer muito disso aí. O que mais? Ó, quem tem poucas cões também, já falamos, né? Mas, ó. Os CLs, os zagueiros, estão bem. Tá? Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos quanto aqui. 1.400, 1.600. 1.600. Ó lá, 1.500, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. 1.400 que não tem. Então, é no mínimo 1.400 aqui, tá? Tem uns que valem 2.000, 3.000 ali. Então, dá pra ficar de olho ali. Certinho? No mínimo 1.400. Aí, ó. Vou pegar lanças aqui, ó. Tem bastante, tá vendo? Ó. Vários lances aí. Que vale a pena também. Aí, você pode ter poucas cões. Você vem aqui também, ó. No mínimo 600. Ó lá, ó. Tá vendo? Já tem um aqui, ó. Já dá pra vender. Tá? No mínimo aqui. Aí, você pode fazer o quê? Lances, né? Vem aqui. 600 no mínimo. No mínimo, né? A gente vai dar lanças mínimos aqui, ó. 300, ó. Tem um lance aqui. Tem um lance aqui. Olha só. Lança de 200. Vários lances bons aqui. Você pode dobrar, tá? Dá pra fazer isso daí fácil. Legal? Show de bola. Pessoal, lembrando que essas cartas aqui aumentaram, tá? Já estão aqui mais ou menos 23.000. Ó lá, ó. No mínimo, ó lá, ó. 23.000, ó. 24.000. 23. Tá? Qualquer uma delas ali. Pelo menos aqui na nossa plataforma. Ok? Vale muito a pena. Lembra que tava 16.000. Tudo. E a gente informou, né? Muito bem. Tem mais? Tem mais filtro? Bom, tem o do Crystal Palace lá que dá pra pegar. É... Eu acho que por hora é isso daí, pessoal. Senão atraso muito aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Deixa seu like, seu comentário. Tamo junto.